Vamos à música. Vamos à música. Vamos à música. Vamos à música. Ai, 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 essa mulher é uma deusa, é a minha rainha que por sempre vou amar. Ai, 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 essa mulher é uma brasa, oi, 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 com o seu belo olhar. Ai, 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 essa mulher é uma deusa, é a minha rainha que por sempre vou amar. Ai, 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 essa mulher é uma deusa, é a minha rainha que por sempre vou amar. Ai, 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 essa mulher é uma brasa, oi, 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 com o seu belo olhar. Ai, 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 essa mulher é uma deusa, é a minha rainha que por sempre vou amar. Ai, 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 essa mulher é uma deusa, é a minha rainha que por sempre vou amar. Ai, 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 essa mulher é uma deusa, é a minha rainha que por sempre vou amar. Ai, 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 essa mulher é uma deusa, oi, 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 com o seu belo olhar. Ai, 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 essa mulher é uma deusa, é a minha rainha que por sempre vou amar. Ai, 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 olhe, oi, 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 oi. Olá, Felipe. olha, junta-te aqui a esta brasa que está aqui à tua espera não vais contestar, não é? é uma brasa mas vou-te dizer em primeira mão sim vou-te dizer em primeira mão o Felipe fez esta música dedicada a ti não foi não, foi dedicada à mãe não, foi dedicada a ti também olha a mãe, que é uma brasa foi às duas foi à mãe e foi à Ana Mãe foi dedicada a todas as mulheres portuguesas claro, mas é social agora é a minha madrinha foi a primeira vez que fui à televisão foi no programa da Ana Mãe já há muito tempo, 2020 e então ficou a minha madrinha até me assustei, pensei que tinhas sido a concorrente do Bravo e a minha ascenta está aqui baralhada ah, sim, foi no Alô Portugal então sou a tua madrinha, anda cá vem à madrinha veio pedir o folar é o folar antes da páscoa ora, Felipe, juntaste aqui à tua mãe por uma razão é que, no fundo, tu és cantor mas com os pais acabas por ser também agricultor é verdade vocês têm vinhas sim, nós temos vinhas nós começamos, aliás, nós tivemos a Suíça e depois quando regressamos naquela flor da idade estão agora tanto de férias? não, não, nós... já vivem cá já vivem cá? tinha 10 anos e eu vim para Portugal com a minha mãe e comprámos umas portuguesas só nascesse lá? sim, sim, sim nascesse lá tu és suíço? não, nacionalidade naturalidade ah, tem as duas naturalidades portuguesas naturalidade ah, só portuguesas e pronto, foi a partir daí que estávamos em Portugal e juntámos-nos às vinhas pronto, já tínhamos ligação através do meu avô e estávamos na zona do Douro e a zona do Douro é uma zona lindíssima é uma zona de vinhas e então... aliás, é o grande bilhete postal do Douro são os socaltos das vinhas não é? a música com as quintas o trabalho nas vindimas nas vinhas nessas coisas todas o problema agora é as vindimas uma quinta não é só as vindimas é preparar tudo há um grande processo a partir de janeiro começa novamente o grande processo da vinha através da poda e os tratamentos a espampa, não é? e vários... ele olha para a mãe porque a mãe é que sabe os termos certos não é, Fátima? sim, para dar oportunidade a Paula ai, Paula, Paula a Paula é que sabe os termos certos da... Paula, Paulo não te esqueces a Paula eu não te esqueço eu sou o Marco Paulo é que é muita gente todos os dias a saber os nomes pronto, às tantas eu também troco os nomes às minhas filhas claro, claro que sim não se sinta ofendida não, não mas o que é? não porque são gêmeas está bem, mas não tem o mesmo nome mas talvez este ano eu troco tudo a própria mãe ai, troco tudo a gente até lhe chama o nome do cão olha, isto é o troco tudo às tantas tu és o... agora... ah, eu sou o Julio Isidro ai, olha não retorres a fazer mais partidas está bem? shhh oh Paula e tu és a Julio Pinheiro olha, com muito gosto eu também teria muito gosto bem, vamos voltar ao nosso assunto mãe e filho dedicados às às vindimas oh Paula mas quando o viu abandonar um bocadinho a vida da da agricultura para a música achou ai pronto olha, nem vai ser música nem agricultura o que é que ele vai fazer agora? não, nunca pensei isso porque ele eu sabia que ele desde pequeno sempre gostou muito da música e pronto, tanto eu como o pai nunca aprendemos tem que ser para a vinha ele é que decidiu que se queria continuar na música ou estudar ele então na altura de poder continuar os estudos disse não, eu não quero estudar sim então pronto ele mete a mão na massa se não vais para a vinha ou arranjas emprego ou se não vais estudar ou vais para a vinha ou arranjas emprego ele mete a mão na massa ele foi ele vai a vindimar vai a vindimar vai a vindimar e é o mais complicado na altura há muitos conceitos mete a mão na massa das vindimas ele também vai ajudar os pais e as pessoas que lá trabalham nós temos uma média de 12 hectares de vinha e é feito praticamente por mim e pelo meu pai durante todo o ano às vezes temos alguém que nos ajuda porque o trabalho é bastante e nós fizemos o processo todo eu vou montar aquela zona só na altura da vindima é que nós costumamos ter mais gente a trabalhar mais gente o que chamam as vossas filhas posso saber a quinta Penedo do Lobo Penedo do Lobo Penedo do Lobo sim mas é uma ou são duas? são duas são duas e a outra? e a outra é a quinta de Santo António quinta de Santo António ali perto da Régua ou é isso mesmo? sim uma em Valdigem que é praticamente entre Lamega e Régua e eu faço uma visita a vocês sim, com todo gosto quando eu for ali à zona do Douro brevemente vou-lhe fazer uma visita tem de provar os vinhos seja outono seja inverno seja primavera seja verão é sempre bonito ir ao Douro é sempre lindo ir ao Douro será sempre bem lindo porque tenho muito gosto de clavar muito obrigado ó Filipe mas o que é facto eu também lá eu vou apanhar-meleia que ele conduzi também se lá chegarmos eu vou lá provar o vosso vinho com moderação obviamente ó Filipe só para terminar há realmente a Vindima a Vinha este processo todo é qualquer coisa de apaixonante não é? é difícil uma pessoa desligar-se completamente quando cresceu um bocadinho neste ritual sim nós fomos habituados ainda quando estávamos na Suíça nós vínhamos de férias nesta altura e íamos para a Vindima do meu avô e estávamos sempre ligados a esta parte da Vinha depois quando viemos para cá realmente nós começamos a viver mais da parte da Vinha e há uma paixão que nós criámos porquê? porque aquilo era eram quintas velhas praticamente com videiras velhas e nós fizemos aquilo tudo mecanizado à nossa maneira e recuperaram aquilo é tudo recuperado por nós fizemos tudo à nossa maneira e turismo de habitação? sim nós tínhamos tínhamos uma adega tinha ou ainda tem? sim tínhamos uma adega que construímos já tem cama para dormir sim tem olha vês costumo dizer que eu não pede não ouve Deus não vais dormir ao relento já viste que sorte não vou dormir ao relento não vais dormir debaixo da videira estou a brincar ai eu não durmo com ele seria não ela é uma menina comprometida uma menina comprometida abre a janela abre a janela é uma paisagem incrível e nós estamos lá e gostamos muito quem não é quem não está habituado àquelas vistas fica apaixonado é por isso que há também tantos estrangeiros que se apaixonam e ficam acabam de criar raízes também na zona do dobro tem mais que ir aos estrangeiros a visitá-los é assim por enquanto ainda não começamos a alugar porque pronto queremos a propriedade só para nós por enquanto e às vezes para amigos quer dizer ainda continua a dormir ao relento não tu és amiga e vais também eu estou a dizer para amigos está sempre aberta por enquanto mais tarde ninguém dirá que não será alugada também não é? mas por enquanto família e amigos aquilo tem um pouco de amor é não eu acho que quando eras pequena um dia pensavas um dia mais tarde poder trabalhar aquela terra e trabalhar aquelas aquelas uvas aquelas videiras não iria mais não iria mais tarde poderes indimar tu quando eras crias lá para as férias não assim eu gostava muito de estar na Suíça e quando vim para cá eu tive uma grande dificuldade de adaptação no país por causa da língua eu não falava muito bem o português e isso complicou um bocadinho e depois fui aproveitando aquilo que a vida me estava a dar e foi até por isso que comecei na música também eu comecei através de uma rádio quer dizer agora és um senhor agricultor sim 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 e da rádio e depois falaste em rádio sim 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 eu já fiz rádio mas onde é? na régua? em Lamego em Lamego na Rádio Clube de Lamego e pronto isso foi sempre tudo na minha vida foi um crescendo foram aparecendo as oportunidades como nas vinhas nós começamos a tratar das vinhas e ela vai crescendo vai dando frutos e nós já temos a nossa própria marca de vinhos também e vamos vendendo também uvas para outras e a Paula acha que um dia os netos vão seguir o negócio depende depende da geração porque agora cada vez menos os jovens se agarram mais às vinhas mas isto vai mudar eu acho que os jovens vão voltar à terra teve sorte de amar e gostar o meu mais novo já é mais para estudar e ela anda a trabalhar ainda continuamos em 20 dias mas ela anda nas 20 dias mas ainda temos que terminar a nossa conversa como da pena sim sim olha mas um dia vamos lá fazer uma visita estão convidados que é para dar uma ajudinha todas as mãos são poucas nesta fase tanto na vossa quinta como nesta que nós fomos visitar durante a semana em Torres Novas a próxima a próxima que é para dar